Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai assistir ou está assistindo aqui no vídeo Todos aí do canal Relaxoel Estamos aqui hoje na praia do Tombo Vou seguir, chegar aqui, pegar um dia de sol aqui na praia do Tombo Estou mostrando aqui para vocês, como é que está hoje o Segura Azula Essa praia aqui maravilhosa Dia lindo, céu azul, aqui no Guarujá Olha, que está aí Vocês podem ver ali, maravilhosa também Estamos aqui próximo do Miratas dos Mares do Sul Restaurante aqui na sábia, aquele vermelho ali Está numa praia de ondas muito forte Geralmente aqui tem um pessoal continuando muito surto, muito sofista Tem uns ali, uns dois ali Vou dar uma caminhada aí na praia para mostrar para vocês, beleza? Como é que está a praia Exale na areia ali e ver a água Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa praia aqui tem 900 metros de extensão É uma das praias do Guarujá É uma das praias do Guarujá Que tem bandeira azul, considerada uma das mais limpa Dão uma das praias do Guarujá É uma das praias do Guarujá É uma das praias do Guarujá Se inscreva no canal. A praia é muito perigosa, viu, portão? Perigosa, né? É conhecida... Chama de praia de tombo porque ela forma muito buraco Aqui, e a pessoa toma tombo, né? É conhecida como esse nome aí, praia de tombo Também, geralmente, as praias assim, elas... Quando você entra na água, já... Você já sente, já fica fundo, entendeu? Não é igual praia de Santos E você anda adaptando pra poder... Chegar na água do meu pescoço, numa profundidade, né? Essa praia aqui já fica subindo logo Pode perceber aí que o pessoal... Aparentemente, tá aqui na beira, no rabo A água já bate no pescoço A água já bate no pescoço A beira, tá valendo aí A gente na beira, não sei se vocês podem ir ver aí Olha aí... Vire aí... O que é isso? A água está em uma temperatura boa, agradável Voltei para vocês ver Rap E logo Voltei para vocês ver Vamos dar uma marcação aqui para virir. Vamos lá. 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 Vamos lá.